Hoje eu vou te ensinar a preparar um creme caseiro que vai melhorar muito sua pele. Se você tem flacidez, manchas e rugas, presta atenção nessa dica. Isso porque vamos utilizar uma colher de sopa de óleo de coco que tem o poder antioxidante, evita o aparecimento de novas rugas e ainda ajuda a amenizar as rugas já existentes na sua pele. Vamos precisar também do amido de milho. Quando se fala em manchinhas, a gente pensa logo em amido de milho, já que é o queridinho de quem gosta de receita caseira. Vou colocar uma colher de café bem cheia do amido de milho, podendo ser qualquer marca que você tenha aí na sua casa, tá bom? Após isso, é só a gente misturar e você vai ver a mágica acontecer, gente. Vai ficar um creminho incrível para que você possa estar passando com muita facilidade aonde te incomoda. Eu vou estar passando no rosto, mas você tem a possibilidade de passar em qualquer outra área do corpo que esteja te incomodando. Inclusive, pode passar na virilha, axila também, que pode ajudar a aclarear essa região, caso esteja escurecida. A primeira coisa que você vai fazer é um teste alérgico e só depois, é que você vai aplicar em toda a pele, tá bom? Você pode aplicar com a ajuda de um pincel ou até mesmo com as suas mãos limpas, sair aplicando, fazendo de preferência movimentos circulares. Dessa forma, a pele vai absorver muito mais rápido as propriedades contidas na nossa receitinha. É uma receita que dá para fazer todos os dias, mas você não pode guardar o restante para usar nos dias seguintes. Se sobrar alguma coisa, vai passando em outras áreas do corpo para não desperdiçar também, tá bom? Bom, gente, pode passar nas mãos, pode passar na axila, pode passar na virilha, até no colo e pescoço. Você quem decide. Após você aplicar, é necessário deixar agindo um tempo. Deixe aproximadamente uma hora. Tudo isso? Tudo isso, gente. Uma hora para que você tenha aí um bom resultado. Após esse período de uma hora que você pode lavar e enxaguar com bastante água, usando aquele sabonete que você já usa. E nunca esqueça do protetor solar em seguida, gente. É muito importante. Agora, se for noite, passa aí aquele hidratante de pele. Você não precisa usar o protetor solar só quando vai sair de casa. Você tem que usar em casa também. Se você se preocupa aí com a sua pele, fica a dica, então. Bom, você também tem que ficar quietinha, longe da luz do sol, enquanto estiver com a receita na pele, para não gerar problemas. Então, faz sempre, de preferência, à noite. Você pode fazer todos os dias, antes do banho, tá bom? E, com certeza, entre 20 a 30 dias, você já vai estar percebendo e vendo aí alguns resultados, tá bom? E é isso, meus amores. Caiu nesse vídeo de paraquedas? Se inscreve. A gente tem vídeo para vocês todos os dias de manhã, à tarde, à noite, para você que é vaidosa e gosta de se cuidar com algumas receitas caseiras. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos. Compartilha e deixa aquele like. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.